Oi, eu sou Mariana Rath, atriz e decoradora da Big Day Rio, do Rio de Janeiro. Estou muito feliz e honrada de fazer parte desse projeto lindo. Todos os dias eu vou mostrar para vocês tudo o que rola nessa feira. São cinco dias de muita coisa boa, muita tendência e muita novidade. Legenda Adriana Zanotto Olha que lindo, gente, os detalhes, olha. Prota Disney licenciados, perdão. Olha que legal, produtos licenciados da Prota Disney. Então você pode colocar tanto no seu quarto, no quarto do seu filho, Muito importante também para a festa são as lembranças. E a lembrança faz um toque especial na festa, é um presente, na verdade, né? E olha que coisa linda. Olha que lindo, é um carregador portátil. Olha que maravilhoso, você ganhou um presente desse no coração, que amor. Olha que legal, uma festa masculina, geralmente é muito difícil achar presentes, lembranças. E olha que encanto que está aqui. É a febre do momento. É a febre do momento. É estranha. Olha, ele está comprando muita, está comprando todo o estoque, basicamente. Ai, gente, é viciante mesmo. Acho que vai levar um desse para mim. Quando tu vem falando, eu vou falando aqui embaixo, olha. Ah, mais de um modelo? Não, eu me for. Sempre vem para a BeCasa, pegar as novidades e... Estávamos com saudade da BeCasa. Saudade, né? Dá muita saudade. E aqui mostra sempre as novidades, né? Sim, sim. Pendentas, as novidades estão tudo aqui na BeCasa. Isso aqui é maravilhoso. É presente certo, todo mundo gosta, porque você organiza a sua vida. Tanto presente de aniversário, dá para a gente ter uma pessoa com um planner lindo, quanto lembranças de uma festa também. Tem planner mensal, planner semanal, caderninho, olha que diferente. Vou levar. Vou levar. Obrigada. Acredito nas suas escolhas. Playstation nunca sai de moda. Mude Playstation 5, 7, 14, 420. É Playstation. Os imutões são os mesmos. Nunca sai de moda. Então é uma festa certa, um presente certo. Lindo. Porque eu sou apaixonada. Não jogo videogame, mas eu adoro. Acho lindo. Olha que perfeito. Gente, Harry Potter sai muito. Todas as idades. Infantil, 15 anos, adulto. É uma festa que sai muito, 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 muito. Está muito perfeito. Tantar de levar tudo. É a caminhão do pet? É a caminhão do pet. O da primeira é cada certinho. Dá para ver que ele está rindo, está vendo? Dá para ver a máscara, dá para ver que ele está rindo. Um pouquinho. Isso aqui serve para botar brinde. Botar até bolo, vela, no cantinho da sala. Botar planta. Aqui está como um mês, está vendo? Muito versátil. Aqui, olha. Ela está muito feliz, muito contente. Muito, 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 muito. Está emocionada. Isso aqui é para vocês. Isso aqui é para vocês clientes. Sério. Foi muita dedicação. Muita. Muitas lives aconteceram para chegar até aqui. Muita gente pedir na feira, né? Os clientes merecem. Isso aqui é para vocês clientes. Olha, ela está emocionada. Também vai chorar. Maravilhosa. Mostra tudo. É muita coisa bonita. Muita coisa bonita. É sempre tudo de qualidade, tudo diferente. Aqui ela colocou flores, né, Renata? Mas pode colocar também bolas se você quiser. Fazer uma mini table em casa, na mesa de jantar. Eu achei linda essa composição que ela fez. Maravilhosa. Ai, que coisa linda. Olha, consegue filmar isso aqui? Olha que coisa linda. Chegamos num espaço que tem muita decoração, muita coisa boa, muito conhecimento. E aqui é o espaço de imersão. Então, o que vai espalhar está acontecendo aqui. Vários decoradores maravilhosos. Espaço maravilhoso. Então, aqui é um lugar onde você pode aprender muito. Grátis. Tem tanto aqui na imersão, quanto vários toques espalhados. Mas aqui eu disse... Gente, peguei o Scott, sou apaixonada por ele. Amiga pessoal, né, amigo? É, Mário, você é maravilhosa. Obrigado. Eu sigo maravilhosa. Eu brinco no cordão correndo. Alegria. Olha o Scott, o Scott. Onde tem furdões, tem no meio. Eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos filmar o Scott. Scott, me conta. Como é que foi essa alegria, toda, essa energia toda? Ô, Mário, sabe o que eu acho que estava faltando? O meu grande objetivo com essa palestra foi de trazer alegria mesmo para as pessoas. Porque eu acho que a gente passou um momento, sabe, períodos tão difíceis, sabe? A gente tão desanimado. Eu vi a maioria dos decoradores desacreditados, sabe? Pensando se realmente eu continuar com o negócio deles, se ia dar certo. E a gente precisa disso. Precisa. A gente precisa vim, a gente precisa extravasar, pular, acreditar, pensar que tudo vai dar certo, que o poder está nas nossas mãos e é isso que vai fazer a diferença. É isso mesmo. Maravilhoso, que energia. E é verdade. Você transmite isso, você transborda alegria, conhecimento. Só o look dele maravilhoso. Ah, é maravilhoso. Sempre, sempre maravilhoso. Sempre combinado com a decoração. Ele tem a marca, sua marca registrada praticamente nas decorações dele, incríveis. Eu sou muito fã, assim, sou apaixonada pelo seu trabalho, pela sua energia. E eu vim no corredor, realmente, vai até aparecer aí no filme. Todo mundo pode conferir no canal da BeCasa hoje à noite. Vai mostrar vocês também. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Maravilhoso, eu te agradeço. Eu te agradeço, Arda. Eu quero muito agradecer a BeCasa por sempre acreditar no meu trabalho. Sempre me transbordar com muito carinho. Eu sou muito grato a toda a equipe pela oportunidade de estar aqui. E que eu sempre possa, com a graça de Deus, que eu sempre possa estar aqui compartilhando dessa alegria, dessa energia para o nosso mercado, para que todo mundo cresça junto. Com certeza, de muito conhecimento que você tem de sobra. Gente, vamos para o meu cenário lindo aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Todos os dias, vamos postar todos os vídeos que estão aqui, que a gente está gravando tudo o que está acontecendo na feira. Todas as tendências, todas as novidades. Todos os produtos incríveis que eu estou vendo. Vamos postar no canal do YouTube da BeCasa. Então se inscreve lá e assiste, tá? Beijo!